E aí meu mano, joga esse piseiro pra cima da papai, isso é o seu pressão Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela indo até o show e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola do budão, sai daí bebida, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela indo até o show e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola do budão, sai daí bebida, deixa de provocação Tô rebolando sim, faz um vídeo, tira tudo quando encontra em mim Tô rebolando sim, é a N, é a Bela e a Melody, eu não vou parar Pega o show, se o que for é o show e o povo vem cantar Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela indo até o show e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola do budão, sai daí bebida, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada, ela indo até o show e a galera animada Já avisei de longe, ela rebola do budão, sai daí bebida, deixa de provocação Tô rebolando sim, faz um vídeo, tira tudo quando encontra em mim Tô rebolando sim, é a Bela e a Melody, eu não vou parar Quero atenção, quero atenção, quer atenção, filha, o presente é o nosso bom doador Aqui é o Pipoco, meu mano, eu sou pressão nos paredores Sucesso! 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 Eu sou salinha pra tocar nos paredores, mania! O céu de pressão Senta ninguém com a vida, então vem pra balada Tô papilha do popô, seu sangue é toda espigada Fazendo quadradinho, rebolando até o chão E pra tira onda ela faz um sentadão Cita 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 dão Você tá vivendo com a vida, então vem pra balada Douta pia do popô, você fica toda espigada Fazendo quadradinho, rebolando até o chão E pra tirar onda ela faz um sentadão Senta, senta, sentadão, senta, sentadão, senta, sentadão Clica com o mundo e vai até o chão Senta, senta, sentadão, senta, sentadão, senta, sentadão Clica com o mundo e vai até o chão Senta, senta, sentadão, senta, senta, sentadão, senta, sentadão Clica com o mundo e vai até o chão Senta, senta, sentadão, senta, sentadão, senta, sentadão Clica com o mundo e vai até o chão E pra tirar onda ela faz um sentadão 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 E se é sucesso nosso, eu sou pressão Nos parentes, se surga a pistola não tá prestando mais então troca E eu sou pressão Eu tenho uma pistola que ela nunca negou fogo Se eu tava de pé, ela atirava Se eu tava deitado, ela atirava Se eu tava sentado, ela atirava Mas eu vi um dia que ela não me atendeu Procurei a mão do seu, aí fudeu Procurei a mão do seu, aí fudeu Procurei a mão do seu Troca, 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 troca E a pistola troca, 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 troca E a pistola troca, 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 troca Troca, 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 troca Minha pistola troca, 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 troca Essa pistola troca, troca, troca Minha pistola troca, 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 troca Minha pistola Isso é a supressão Aqui os parolos de balanço Eu dei uma pistola que ela nunca pegou fogo Se eu tava de pé, ela atirava Se eu tava deitado, ela atirava Se eu tava sentado, ela atirava Mas eu vi um dia que ela não me atendeu Procurei a mão do seu, aí fudeu Procurei a mão do seu, aí fudeu Procurei a mão do seu Troca, 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 troca Eu dei uma pistola, 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 troca, troca, troca Eu dei uma pistola, troca, 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 troca Eu dei uma pistola, troca, 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 troca Eu dei uma pistola, troca, 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 troca Eu dei uma pistola Joga pra cima, joga pra cima, isso é sucesso, é o supracê Aqui o sucesso é bruto, filho Sucesso, sucesso Sucesso, sucesso E os velhos o pressão de cana Olha, chegou o fim de semana e vai rolar a contusão Pra elas tá dançando na frente do paredão Elas pagam de soltea, mas adoram uma sentada Tuma gostosa, vai, 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 meu cura Tô matapada, cara Tô matapada, cara Tô matapada, cara Tô matapada, cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Eu disse o pressão é mal E é poucas palavras E o pressão é mal É poucas palavras E o pressão é mal E é poucas palavras Toma, dá pra na cara Toma, toma, vai, do nada Toma, dá pra na cara 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 Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Empurra, negra Empurra, negra Olha o swing do pressão, é infinito Aqui os paredes se valeçam, negra Olha, chegou o fim de semana e vai rolar a condução Pra elas, tá dançando na frente do paredão Elas pagam de soltea, mas adoram uma sentada Tuma gostosa, vai, 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 meu cura Toma, dá pra na cara Toma, dá pra na cara Toma, dá pra na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Eu disse impressão é mal E é poucas palavras e o presão é mau E é poucas palavras e o presão é mau E é poucas palavras, toma daba na cara Toma, toma, vai domada Toma, dá para a cara Toma, dá para a cara Toma, dá para a cara Vem fazer a posição É poucas palavras, vem fazer a posição É poucas palavras Sim, sim, sucesso E o seu supressão que brilha Vem comigo novinha Fábrica, vem pro play Você vai gostar Doei, apimentar Quero ver você, a tua doce Você pega por lá, por lá Só vai ter uma regra Se apegar, não pira O presão não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente e vai lá Se você tá no pique O braço vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem com a sua senhora Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe as quadras, eu jogo na minha cara e faz Sobe as quadras, eu jogo na minha cara e faz E aí filha Sobe as quadras, eu jogo na minha cara e faz Olha o sistema bruta aí filho de treina Cheguei, vai brincar, vem pro play, você vai gostar Doei, vai pro ventar, quero ver dançar, até tu dançar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se a pega não dura, eu peço não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente e vai lá Se você tá no pique, o braço vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Vem gostar, sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Sobre as quadras, eu jogo na minha cara e faz E aí, filha Sobre as quadras, eu jogo na minha cara e faz Sobre as quadras, eu jogo na minha cara e faz E eu andava a pé, não tinha como ir pro piseiro Você me rejeitava e me deixava no escanteio Mas o mundo girou e agora eu tô motorizado Vem tu e tua amiga que eu vou mandar o recado Mas eu andava a pé, não tinha como ir pro piseiro Você me rejeitava e me deixava no escanteio Mas o mundo girou e agora eu tô motorizado Vem tu e tua amiga que eu vou mandar o recado Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sucesso, aqui os paredes Ibanez eu vinha Eu sou pra ser os paredões E eu andava a pênalti, a combi no piseiro Você me rejeitava e me deixava descanteio Mas o mundo girou e agora eu tô motorizado E tu e tua amiga que eu vou mandar o recado Mas eu andava a pênalti, a combi no piseiro Você me rejeitava e me deixava descanteio Mas o mundo girou e agora eu tô motorizado E tu e tua amiga que eu vou mandar o recado Passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Usei sua amiguinha, tem tudo na harmonia E aí meu manão, as meninas querem do chá Então vem com pressão, papai Empurra, negonha, joga pra cima Ah, 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 bota, bota elas pra sentar Ah, 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 bota elas pra sentar As meninas querem beber, as meninas querem ficar Aumentar o som, playboy, bota o DJ pra tocar Confusão, sua festa grande, com elas não tem besteira Pode botar seu que elas dança a noite inteira Ah, 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 bota, bota, bota elas pra sentar Bota pra sentar, bota pra sentar, filha Ah, bota, bota, bota elas pra sentar Ah, 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 bota, bota elas pra sentar Ah, 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 ah As meninas não querem beber, as meninas não querem ficar Aumentar o som playboy, bota o DJ pra tocar Confusão só pra esta grande, com elas não tem besteira Pode importar só que elas dançam a noite inteira Ah, 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 bota, 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 bota Eu vou botar que a mão é de vocês pra sentar, filha Ah, ah, bota, 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 bota É gostoso de mais, bambi Ah, 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 bota, 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 bota Elas pra sentar Aqui as podreca, a balança se mexe O sistema é bruto E o sol supressão É pra tremer nos paredes E aí, mania, avisa que o pressão tá invadindo os paredões, papai E aí E ela quer se envolver, ou tá correndo perigo Ou quer sentar pros malhocas, ou quer sentar pros bebidos Ou tá louco na parada, ou tá sentando chamada Eu represento a novia, tudo é que ela senta Eu tô louco, eu tô três, louco na arte baseado Eu tô louco, eu tô três, louco na arte baseado Você tá no posto amigo, fica no posto aliado Você tá no posto aliado, você tá no posto aliado Você tá no posto aliado, você tá no posto aliado Hoje eu tô cachorro pra você, filha Eu tô malvado, tô sentando pros amigos, fica no posto aliado Eu tô malvado, tô sentando pros amigos, fica no posto aliado Isso é o supressão, fica no posto aliado E o meu mundo tá passando na via, presta atenção Quando nóis vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão E o meu mundo tá passando na via, presta atenção Quando nóis vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão Para o camarote eu tô bebendo a vontade Para o camarote eu tô bebendo a vontade E ela quer se mover, ou tá correndo perigo Ou quer sentar pros vai-loque, ou quer sentar pros bambi Ou tá louco pra parada, ou tá sentando chamada Ou representa novinho, dentro daquela sentada Eu tô louco, eu tô crazy, louco ou não te baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco ou não te baseado Vou sentar no meu amigo, ficar no meu salgado Vou sentar no meu amigo, ficar no meu salgado Vou sentar no meu amigo, ficar no meu salgado Luta é cachorro, luta amavado Luta é cachorro, luta amavado Você andando pros amigos, ficando pros aliados Você andando pros amigos, ficando pros aliados E sou super sal Eu tô de longe olhando o que ela faz com a araba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a araba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a araba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a araba Fica concentrado, fica concentrado, sem querer sentar concentrado Fica concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Fica concentrado, fica concentrado, sem querer sentar concentrado Fica concentrado, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô de baileu com o copo na mão, ela tá de longe chamando atenção Eu tô de baileu com o copo na mão, ela tá de longe chamando atenção Eu tô de baileu com o copo na mão, ela tá de longe chamando atenção Todo balão com o copo na mão, ela tá de longe o mano até seu Senta concentrada, fica concentrada, sempre senta concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Fica concentrada, fica concentrada, sempre senta concentrada Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder E porra negada Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rama Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rama Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rama Você tá concentrada, você tá concentrada Fica concentrada, ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Você tá concentrada, fica concentrada Você tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Eu tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe olhando o que ela faz com a rama Eu tô no bailão com o copo na mão Ela tá de longe olhando o que ela faz com a rama Você tá concentrada, fica concentrada Você quer sentar concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Fica concentrado, fica concentrado Você quer sentar concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Aqui as paredes de Valência E os réus ofressão dos paredes Empurra a negulha, isso é o supressor Se você quer o papai, me dá a futeira Tá viciada, né? Acostumada, leva a tapa do baile ou tu quer Tu quer levar a tapa na raba Viciada, né? Acostumada, leva a tapa do baile ou tu quer Tu quer levar a tapa na raba Tá daquele jeito, todo jeito Fico nda e samarra Vou aproveitar o vulgo pra sarrar da tua rata Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveitou o vulgo pra sarrar da tua rata Opa que é sucesso Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveitou o vulgo pra sarrar da tua rata Vulgo, 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 vulgo Isso é o supração Aproveita a alegria Aqui as paredes de Valência Todo mundo vem junto com o pressão, pimpina Tá viciada, né? Acostumada a levar tapa no pedalão Tu quer? Não quer levar tapa na raba Viciada, né? Acostumada a levar tapa no balão Tu quer? Não quer levar tapa na raba Tá daquele jeito, todo jeito que você amarra Vou aproveitar o vulgo pra sarrar na tua raba E ainda não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra tarrar no nosso rabo E aí ainda não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra tarrar no nosso rabo Runpe zoe, runpe zoe, runpe zoe before never Runpe zoe, runpe zoe, runpe zoe before never Sucesso Sucesso Ela me fez uma proposta, uma pegada diferente Falou que se garante com essa sua boca que te agachou Que fez o jeito que eu não podia evitar Então se prepara, mas então se prepara Ela sabe que eu me enlouqueço quando ela olha pra mim E a mão no seu cabelo vão ficando mais afim Então faz aquele jeito que agora eu vou gravar Então se prepara, mas então se prepara Olha o flash que eu to grabando, você pagando Mais da pô Olha o flash que eu to grabando, você pagando Em porra, me porra Olha o flash que eu to grabando, você pagando Faz a boca, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a boca, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Ela me fez uma proposta, uma pegada diferente Falou que se garante com essa sua boca Que te agachou, que fez o jeito que eu não pude evitar Então se prepara, faz então se prepara Ela sabe que eu enlouqueço quando ela olha pra mim E amando seu cabelo eu vou ficando mais afim Então faz aquele jeito que agora eu vou gravar Então se prepara, faz então se prepara Olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando, você pagando Faz a boca, olha o flash que eu tô gravando, você pagando Isso é uma suspensão, para o manguinho Faz esse sorriso cabuloso Vai, 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 vai Sucesso, rapido Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado se envolver com a mulher O que vem do dobrado, não aguentei o empate Ela não tira o corte da mão, a chassa é bom cacalo Pra mim não dá não, mulher toma decisão Ou toma decisão, ou vai morrer do cirrose A chassa é água dobra, mulher toma decisão Ou toma decisão, ou vai morrer do cirrose A chassa é água dobra E aí, uma vez, a água da fé Não é uma gata, a cabira se liberta E aí, uma vez, a água da fé Não é uma gata, a cabira se liberta Você tem tua opção, amor é um letrão Já se vê de tamo lado, pra viver na cor e do Você tem tua opção, amor é um letrão Já se vê de tamo lado, pra viver na cor e do Você tem tua opção, amor é um letrão Não aguentei o empate, ela não tira o corte da mão A chassa é bom cacalo, pra mim não dá não Mulher toma decisão, ou toma decisão Ou vai morrer do cirrose A chassa é água dobra, mulher toma decisão Ou toma decisão, ou vai morrer do cirrose A chassa é água dobra E aí, uma vez, a água da fé Não é uma gata, a cabira se liberta E aí, uma vez, a água da fé Não é uma gata, a cabira se liberta Você tem tua opção, amor é um letrão Já se vê de tamo lado, pra viver na cor e do Você tem tua opção, amor é um letrão Já se vê de tamo lado, pra viver na cor e do Você tem tua opção, amor é um letrão Já se vê de tamo lado, pra viver na cor e do Aqui o sistema é bruto Eu super santo os paredões E porra, detona Empurra, negolha Eu sou o Brasil E eu E eu sou o Brasil Não via faz a moto, é bom que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, eu mexendo com tu Tô ficando parado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Não via faz a amba, é bom que eu tô aqui de olho em tu E agora é brinqu management, eu mexo com tu Eu fico no Pará, o meio doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A danca é a tucarista, não favo em te apaixonar A danca é a tucarista, não fave em me apaixonar E a danca é a tucarista, não fave em me apaixonar Você vai postar de novo em meu lugar Se você vai alcançar Você vai postar de novo em meu lugar O que eu faço é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas eu mexo no bumbum Eu fico do tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? O que eu faço é bom tempo que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas eu mexo no bumbum Eu fico do tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A gente senta por carinho, só não pode chamar de chão Se você vai alcançar, não pode chamar de chão A Dani senta por carinho, só não pode chamar de chão Se você tá numa sede, só não pode chamar de chão A Dani senta, ela canta, ela canta Divagá a Dani senta, ela canta Divagá a Dani senta, ela canta Chanta gostoso, vai Divagá a Dani senta, ela canta 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 A Dani senta, ela canta Divagá a Dani senta, ela canta Divagá a Dani senta, ela canta Divagá a Dani senta, ela canta Sucesso, sucesso Aqui nas paredes do balé de jovenia E os rios do pressão Os paredões I'm a girl I'm a girl For you Empurra, negu, né? Sucesso Sai do beijo, eu tô passando, neguinho Quero ver todo mundo querendo comigo assim Eu te sigo Para É o melhor lugar pra te esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer, tu ex-mulher Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer, tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré E aí, mandinho Aqui é o senhor Só tem mulher gostosa, o reto todas poderosas Aí, gaçom Traz mais uma dose Do seu melhor uísque Deixa elas à vontade pra fazer os trip-biz É o melhor lugar pra te esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer, tu ex-mulher Quer esquecer, tu ex-mulher É o melhor lugar pra te esquecer, tu ex-mulher Sucesso Aqui é as pariu-se, baralhãs são filmes E pra esse nome do Brasil, eu sempre sei Só você, pro meu coração querer Já envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, isso é você que tem E o seu beijo, isso é você que tem Vá pra beber, vá pra beber, se não for você Eu tô com saudade, aquela saudade que tu tem Vá pra beber, vá pra beber, vá pra beber, vá pra beber Eu tô com saudade, aquela saudade que tu tem Vá pra beber, vá pra beber, se não for você Não vai ser ninguém Aviso que pressão tá chegando nos varendores, meu mano Lança sucesso! Só você, pro meu coração querer Já envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço, isso é você que tem E o seu beijo, isso é você que tem Vá pra beber, vá pra beber, se não for você Eu tô com saudade, aquela saudade que tu tem Vá pra beber, vá pra beber, vá pra beber, vá pra beber, se não for você Não vai ser ninguém Eu tô com saudade, aquela saudade que tu tem Vá pra beber, vá pra beber, vá pra beber, vá pra beber, vá pra beber Eu tô com saudade, tô com saudade, aquela saudade que tu tem Vá pra beber, vá pra beber, se não for você Não vai ser ninguém Aqui é o sucesso, é o seu pressão Aqui é os paredes de balanço, todo mundo se apaixona Tchau! 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 Tchau!